Estas são as minhas coisas favoritas, pois são... Hoje, ir a hortos. Nós conhecemos bem uma pessoa que descobriu, de certa maneira, o sentido da vida através da jardinagem e da horto e floricultura. E essa pessoa é Bruno Nogueira, não é? Neste momento eu diria que, de todos os meus amigos, ele é o que mais percebe sobre plantas, flores, árvores, as épocas de cultivo, depois eu, ele é um mestre naquilo, e descobriu que, no fundo, encontra uma espécie de estado zen quando está a cuidar do seu jardim. No entanto, e apesar de há vários anos ele ter este amor pela jardinagem e pela horto e floricultura, e de ele falar com extremo entusiasmo sobre esse hobby dele aos amigos, esse entusiasmo não foi o suficiente para me cativar para essa causa. Eu admirava e respeitava esse talento do Bruno, mas eu ainda não sentia o apelo de me enfiar num horto. Foi quando comecei a namorar com a Teresa, fã devota de flores e plantas, até porque parte considerável das pinturas que ela faz são de temática botânica, é que eu comecei a visitar esses lugares de lenda, que são os hortos. Eu acho que amar é abrir os olhos do outro para experiências novas. Por exemplo, eu mostrei à Teresa filmes do Wes Anderson e ela mostrou hortos. E eu percebi imediatamente a magia. O horto é uma espécie de um portal para outra dimensão. A luz é diferente lá dentro, o cheiro é diferente lá dentro, as cores de todo aquele mar de flores fazem com que eu nutra o sonho de um dia ser dono de um horto. É o meu projeto de reforma, abrir um horto. E dirão vocês, então mas para isso tens de ter conhecimentos de jardinagem e hortofloricultura. Não, não, a minha ideia é contratar quem perceba e eu ficar apenas com duas missões ali dentro. Uma, ganhar dinheiro e a outra, passear por ali só a sorver as cores e os aromas. O trabalho será efetuado por outras pessoas. Nome para o horto, flórculo. Mistura de flor com márculo. Não? Flórculo. Giro. Flórculo. Flórculo. Portanto, tu és o dono do horto. Sim. Uma pessoa está lá, vê, sabe que tu és o dono do horto. Sim. E faz-te perguntas do género. Oh, desculpe lá, você é dono disto? Eu digo, isso é ali com o Francisco. Ah, ok. Mas acaba por ajudar, indica ao Francisco. Sim, claro. Onde estão as orquídeas? Isso é ali com as artrudes. Ok. Olha, mas podes levar parte do horto para casa. Tem arbustos? Tenho, tenho. Fala ali com o Zé António. Zé António dos arbustos? Mas a dada altura já pode saber onde estão, não é? Não, se saberem onde são as coisas, sim. Passa lá tanto tempo. Mas também, se tiverem dúvidas, não te liguem porque tu ficas absorto. Boa, boa, boa. Mas se for coisas mais específicas de género, onde é que estão as gerberas da Indonésia? Aí eu digo, fala ali com o António. Ok. Pergunto-te, na Indonésia há gerberas? Não sei. Não sei. Não sei. Mas, portanto, eu adoro ir passear para hortos. Eu adoro um horto que há na Casa da Guia em Cascais. Eu adoro um horto que há na Beloura. Eu sinto-me incrivelmente bem dentro desses hortos. Eu regalo-me com a variedade e também a ver as pessoas que lá trabalham a regar e a podar e a levar plantas de um lado para o outro. A minha vontade é basicamente levar tudo e tentar recriar aquilo no quintal lá de casa. O que se revela impossível, não só porque não há espaço em casa para meter milhares de vasos, mas porque algumas das coisas que eu levo de lá acabam por não ficar com o mesmo aspecto que têm no horto, uma vez que, ao contrário do que se passa no horto, na minha casa existem cadelas a trincar folhas e a urinar-lhes em cima. Eu adoro as minhas cadelas, mas elas são contra plantas. Há claramente ali um combate entre fauna e flora, em que a fauna ganha. A flora precisava de aprender técnicas de autodefesa, mas em vez disso fica ali parada à mercê das urinas caninas. Ainda assim, uma das melhores compras que fiz na vida, diga-lhes qual foi? Foi uma monstera. Toda a gente sabe que planta é que é uma monstera. Sim. Ela chegou à minha casa ainda modesta, agora está grande e frondosa, a um ponto que eu temo que ela acabe por, um dia, expulsar-me da minha própria casa e ficar dona e senhora do lugar, talvez até dona da minha vida. Um dia, em vez de eu aparecer aqui, aparece a monstera. Vai crescer tanto que vai tomar conta da minha existência. Mas é uma planta absolutamente incrível. É linda, é? É para dar um ar à sala inacreditável. E veio de um desses hortos. Eu gosto tanto de hortos que, dentro deles, parece-me sinto de férias. Há, de facto, algo de zen neste universo. Já aconteceu eu estar com toneladas de stress em cima e ser levado com a Teresa a um horto e sentir que todo o stress tinha sido sacado de mim por todas aquelas plantas e transformado em adubo. Porque lá está, o adubo e o stress têm uma coisa em comum. Ambos são estrum. Está aqui ouvindo-te a dizer. O Marco está muito confiante que em dois minutos já contratou quatro funcionários. Sim, sim, sim. Não te lembras dos nomes, não é? O Zé António, o António, a Angertrudes e o Francisco. Olha, douto uma ideia. Sim. Um horto de reduzidas dimensões e lá só há coisinhas para levá-los para o teu lar. Ok? Como assim? Um horto pequenininho. Só o meu? Sim. Não está aberto ao público? Não, não, está aberto ao público, mas não é muito grande, é assim pequenino. Flórcle. Não, não, não. Já lá vamos. Ok. Um horto de pequenas dimensões e lá só há coisinhas para a pessoa comprar e levar para casa. Ah, ok. Ok? Como é que se chama o horto? Ah, eu sabia que vinha aí uma... Chama-se hortinho para chegar a casa. Ah, excelente. Vote nisso. Vote nisso. Está aqui um ouvindo que é o Francisco que diz que é agrónomo, não sabe o que são árvores de pôsio, como o Marco disse, diz que tem que voltar ao Instituto de Agronomia. Não, atenção, eu só usei pôsio porque sei que é um termo que se usa na agricultura, agora não me peçam para o usar bem. Pois, com certeza. E pôsio é como fica o terreno, não é? É, fica em pôsio. Fica em pôsio. Ah, é isso. O Tiago Branco pergunta, mas como assim? Como assim o horto do Marco não tem um antunes? Ah, que falha. Não, não, o antunes é o apelido. Quando eu falei no francisco é o francisco de antunes. Ah, ok. Mas o antunes é cliente. Achas que é? É. O antunes vai comprar... Acabei de decidir. Diz plantas. O antunes vai comprar... Vai comprar... Um girasol. Um girasol. Brincos de princesa. Agora o quê? Brincos de princesa. O que é isso? Existe uma flor chamada assim? São aquelas plof, ficam assim penduradas, não é? Sim, são caídas, assim umas... Isso é cuidado. Umas torres assim, duas tipo de cor de rosa roixo. Brincos de princesa é como se chamava a flor? Pedro, vai ao Google. Sempre achei que se chamava brincos de princesa. Estas são as minhas coisas favoritas, pois são.